Então, é algo que a gente fica sempre ligado à questão da saúde. Heitor, em quê? Se eu tivesse que fazer uma aposta, aqui vai também, ó, primeira aposta, vocês adoram isso, né? Heitor, fala aí, qual que você acha que vai ser o tema da próxima redação? Mas a primeira grande aposta, se eu tivesse que fazer hoje, eu não sei se pra fundamental ou médio, seria a questão da saúde mental. Uau, avisei, né? E eu falei, e foi justamente o primeiro tema que eu sugeri. Bom, vamos ser justos, né? Eu tinha dado três, mas falei que a maior probabilidade era justamente esta, né? A questão da saúde mental. Caso você esteja duvidando, o link tá aqui embaixo na descrição. Acho que faz mais ou menos uns dois meses aí que eu publiquei esse vídeo. E, pessoal, eu quero falar alguns tópicos, algumas coisas aí da sua prova, tanto de fundamental quanto do ensino médio, e alguns cuidados que você tem que ter. E, ó, se você seguir alguns critérios do que eu vou dizer agora, nesse vídeo, você nem precisa muito se preocupar com a nota aí lá até final de 21 de dezembro. Negativo, tá? Se você seguiu aí os passos daquilo que eu orei, tá? Fica descansado. Então, a primeira coisa que eu quero falar com relação a de fundamental, né? Que o tema foi a importância do respeito às religiões de matrizes africanas. Bom, pessoal, claro que esse é um dos temas, né? E você podia abordar de diferentes ângulos. Você pode, por exemplo, né? Falar sobre a questão mesmo, né? Do respeito às religiões, do direito constitucional. Não sei se você participou de algumas das lives que a gente fazia, né? Nos grupos de WhatsApp. E quando a gente abordou, ou então se você foi um dos meus alunos de correção lá das redações, a gente sempre aborda e sugere que você utilize, né? Certos aspectos baseados, argumentando de acordo ou com os textos de apoio, ou mesmo com alguns elementos institucionais de referência. Um deles, qual que era? A própria Constituição Federal, a proteção, né? Ao ser humano, às suas crenças, aos seus valores, inclusive a questão religiosa, tá? Lembrando que esse foi um dos dez tópicos também trabalhados. Um dos dez entre os alunos que adquiriram aquele processo de escrita ali da redação. Aqueles que desenvolveram, então, teve ali bastante facilidade. O único adendo que eu quero colocar nessa situação aqui, é que, além disso, pra você valorizar, era importante também que você cumprisse um daqueles cinco critérios que a gente fez naquele curso, na redação do zero, que provavelmente alguns de vocês devem ter assistido, onde a gente fala justamente isso, que você tem que preservar e proteger e respeitar principalmente a questão dos direitos humanos. Portanto, esse é um dos cinco critérios que os seus dois corretores da sua redação vão avaliar na hora, se você cumpre com os direitos humanos, tá? E, claro, sempre com aquela inviés, né? De respeito às religiões, às diferenças culturais. Nunca colocando, por exemplo, uma religião sendo mais importante do que a outra, né? De repente, você, na hora de escrever, fala que a sua religião é mais importante que outras. Não, a gente tem que ter respeito ao próximo, respeito às diferenças, respeito às crenças ou à ausência das crenças também. Claro que, pra isso, você pode adquirir o auxílio dos textos de apoio. Óbvio, nunca copiando esses itens, ok? Em termos de critérios, tanto pro fundamental quanto pro médio, você sabe. Você tem que seguir a estrutura dissertativa argumentativa, tá bom? Fazendo ali o mais próximo possível, no fundamental das 25 linhas e do médio das 30. Dividir o seu texto entre 4 a 5 parágrafos, como o próprio manual de correção, que o próprio INEP disponibiliza, tanto faz se são 4 parágrafos ou se são 5, desde que você siga a estrutura dissertativa argumentativa. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o INEP. E por isso que as suas aulas aqui no Conquista de Ações tem esse critério de correção ali em cima, porque a gente segue exatamente a mesma correção que os seus corretores vão fazer ali no dia, né? E acertando o tema, então, fica uma maravilha. Então, o que você tem que fazer? Na introdução, nunca esqueça, hein? Apresente o tema. Então, essa questão aí das religiões, do respeito, principalmente, das religiões de matrizes africanas, tem que ser inserida esse tema na sua introdução, logo no primeiro parágrafo. E, além disso, é pedir um posicionamento perante isso, tá bom? Nos outros dois ou três parágrafos que você vai desenvolvendo o seu texto, aí sim você vai argumentar, você vai se posicionar e tudo mais. E, no último, você vai dar um encaminhamento, um respeito, né? Ou seja, a diversidade, a questão cultural, o quão enriquecedor que é quando a gente consegue ouvir as diferentes opiniões, inclusive religiosas, e nós podemos, por exemplo, crescer como seres humanos, como indivíduos, e isso resulta, por exemplo, no crescimento da sociedade, de maneira coletiva. Olha só que legal, ficaria uma conclusão sobre isso. Agora, pensando no ensino médio. Pô, Itor, o primeiro que você falou era justamente sobre a questão da saúde mental. É, o tópico, o tema, foi exatamente esse, tá? Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador, né? E foi justamente o que eu disse. Você aborda, simplesmente, a questão do trabalhador com a questão da saúde mental. Mas, olha, é histórico. Desde 2017, o Enseja, ele sempre une, em uma das vezes, prova sim, prova não, a questão do trabalhador, ou alguma coisa ligada à sua realidade, com algum tema. Lembra que já caíram várias vezes, eu falei lá atrás, né? Nos últimos anos, caíram três vezes a questão da saúde. A única que faltava, saúde mental. Então, pessoal, era um pouquinho óbvio essa questão, tá? Então, por isso, se você estuda as provas anteriores, você tem vantagem. É isso que eu falo para vocês, tá? Não é mágica, pessoal. É só estudo com antecedência. E você também pode fazer a mesma coisa que eu fiz agora, mas para outras matérias, para outras áreas, para outras bancas que você vai fazer daqui para frente, tá bom? Então, nesse aspecto, é muito importante que você aborde aí, no próprio tema, no primeiro parágrafo, essa questão da saúde mental e de ações que a gente tem que fazer para preservar. Veja, pessoal, o problema da saúde mental é um problema que sempre existiu, mas agora a gente está conversando mais sobre ele, a gente está falando de quais doenças estão relacionadas sobre ele, né? Como a sociedade, de maneira geral, está sendo afetada cada vez mais por este aspecto. Portanto, é muito importante que você aborde, nesse primeiro parágrafo, o tema da saúde mental e o suposicionamento breve sobre isso. Enquanto nos parágrafos abaixo, dois ou três parágrafos argumentativos, você pode, sim, falar sobre esses aspectos, argumentar, utilizando os textos de apoio, falando dos principais problemas, né? Como que a gente pode procurar ajuda para resolver cada um deles, o quanto que as pessoas hoje, né, com vários tipos de doenças relacionadas à questão da saúde mental, estão aí se prejudicando e quanto que isso pode nos afetar com indivíduos, né? E até fazer uma correlação aos acontecimentos mais presentes, por exemplo, da própria pandemia, que afetou muitas vezes os trabalhadores e tudo mais, né? Hoje, nós ainda somos influenciados, nós como sociedade, né? De acordo com aquilo tudo que aconteceu na pandemia. A saúde mental das pessoas e também do trabalhador, que é o tema da sua redação, ele também é afetado. Portanto, é muito importante a gente pensar em mecanismos, em respeitar mesmo não só a questão física. Muitas vezes a gente pensa no trabalhador e os cuidados, por exemplo, né? Na hora do trabalho, na hora daquilo que ele vai fazer. E realmente é muito importante esse lado também. Mas a questão mental, o quanto que existe desgaste, o quanto que tem depressão, né? E quantas doenças relacionadas, né? A própria depressão e tudo mais, o burnout e tantas outras que estão relacionadas à questão da saúde mental. Então, tudo isso era muito importante abordar. E por fazer uma conclusão, né, pessoal? Onde você colocaria ali que realmente isso, para termos coletivos, é importante que a gente tenha ali mecanismos para poder pedir ajuda, para reconhecer este problema e também dar um encaminhamento. Então, pessoal, você que seguiu ali dentro dos temas, dentro dos critérios que a gente aborda em aula, fazendo os conectivos dos parágrafos, fazendo a estrutura dissertativa argumentativa, fica tranquilo, dentro do tema, mais próximo das linhas, fazendo uma letra legível, diferenciando a maiúscula do minúscula, com poucos erros ortográficos, fazendo folha de rascunho, passando para a folha oficial, fica tranquilo, você passou na prova de redação do Enseja 2023. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Gostaram, pessoal? Aliás, só uma dúvida. Como é que faz para pedir música do Fantástico? Três anos seguidos? Tá de brincadeira? Pois é, né, pessoal? Mas, olha, obrigado também, porque vocês confiaram, vocês estudaram, se dedicaram e parabéns para você que estudou com antecedência também em redação, tá? Porque estudar redação, ela nada mais é do que estudar a parte teórica e também colocar em prática, muitas e muitas vezes. E você que é meu aluno, certamente fez redação sobre esses dois temas. Então, parabéns! A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, hein? Até a próxima. Tchau, tchau!